Opa queridos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Cabine Fashion Classical pra mostrar pra vocês como está sendo esse evento aqui de moda aqui no Recife Espero que vocês gostem, eu vou tirar foto talvez vocês vão me escutar por causa do fom mas eu vou tirar foto, vou gravar fazer a matéria no blog que funciona pra vocês e acompanhem Essa aqui é a parte mais infantil do do evento, tá? Vocês podem ver, é só roupinha assim juvenil, bem infantil e aí ele está tendo um show Gente, eu estou aqui no Brasil Escosmetics, tá? É uma loja que trabalha com lojas especializadas pra vender os produtos, que pela internet não tem supermercado, não tem e são produtivos, eu vou vender os seus métodos e cada um tem sua função, agora eu vou chamar uma das medidas que estão trabalhando aqui pra explicar melhor Fica a mão, gente Tudo bom? Eu sou a Adriana Eu estou trabalhando com dois produtos, duas grandes produtos A linha pele e a linha cuidar A linha pele é uma linha moda pra tratamento pra hidratar, nutrir e reparar para os cabelos E a reputada também é mais completa Tem cabelos lindos, cabelos coloridos cabelos empaquecidos para os cachos também E é pra mim que pensa, que vai estar hoje Então, estamos aqui no cabelo e fecho É de Shibitai Tem um completo de 12 anos Que tem um monte de 2 anos Você pode utilizar pra ficar saudável Pra vocês terem uma marca E é isso, basicamente produtos assim maravilhosos, tá? Também ganho em brinde, vou fazer a matéria no vlog pra vocês E também que todos esses produtos Consaginados pela Japão Com a produção finalidade Pedeu sempre que vocês vão gostar e o preço é ótimo E pode imprimir também É de Shibitai É de Shibitai E é de Shibitai Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.